Tô legal e é geral Coloca a mão pra cima e bate na palma da mão O som que contagia é o som do maredão Tô no meio da galera, mulherada me espera Tome o whisky de montão Só não pode ficar ver para não cair no chão Tô no meio da galera, mulherada me espera Tome o whisky de montão Só não pode ficar ver para não cair no chão Tô legal e é geral eu tô de boa Aqui as travas pisadinhas suingada Eu já tô passando mal Coloca a mão pra cima e bate na palma da mão O som que contagia é o som do maredão Tô legal e é geral eu tô de boa Aqui as travas pisadinhas suingada Eu já tô passando mal Coloca a mão pra cima e bate na palma da mão O som que contagia é o som do maredão Tô no meio da galera, a mulherada me espera Tome o uísque de montão, só não pode ficar bem para não cair no chão Tô no meio da galera, a mulherada me espera Tome o uísque de montão, só não pode ficar bem para não cair no chão Tô legal e é geral, eu tô de boa aqui as tropas, a dinha swingada, eu já tô passando mal Coloca a mão pra cima e bate na palma da mão, o som que contagia é o som do paredão Tô no meio da galera, a mulherada me espera Tome o uísque de montão, só não pode ficar bem para não cair no chão Bom pra você meu amor, sextou com muita música, sabe com quem? Ela, aquela que compra a internet todo dia, quando vem aqui Daqui a pouco vai começar a chegar um monte de recadinhos, sabe por quê? Hoje é sexta-feira e está no ar mais um Taí Para Todos, ao vivo aqui na Tela da Band Não se esqueça, você pode me assistir também pelo Facebook e pelo Youtube Aliás, faz um favor aqui para o apresentador, não é verdade? Vá lá no Youtube, faça sua inscrição e aperte o sininho Pra quê? Para receber sempre as nossas notificações um pouquinho antes que for começar o programa, tá bom? O tema de hoje meu amor é o quê? Música E aí eu estou recebendo quem? Laila Barros É simples assim, que a gente vai mostrar um novo trabalho e infelizmente está se despedindo da nossa região Infelizmente, por tempo Mas segura aí porque agora eu não quero falar com você não Sabe por quê? Eu não estou com vontade Tem recadinho, vocês podem me informar? Tem, joga o recadinho em telão que depois eu falo com a minha convidada porque eu não estou podendo Joga aí fazendo favor Ó, o prefeito Maneco de engenheiro Paulo de Fronten Olha que delícia Olá Thaí, estou ligado aqui em engenheiro Paulo de Fronten No programa, manda um abraço para minha esposa Gisele e as minhas filhas, Bela e Natália Prefeito Beijo, 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 beijo Obrigado pela audiência aí, tá bom? Vou aparecer qualquer dia aí Tem a Grauce de Moura, da cidade de Mendes Oi Thaí, me chame Grauce Sou da cidade de Mendes e estou assistindo o seu programa daqui de Barra do Piraí Obrigado, beijo, 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 obrigado, obrigado pela atenção e obrigado pela audiência também Ranieri Rezende, Espírito Santo Oi Thaí, Oi Laila, estou ligado aqui Você está muito linda e estou com saudade dos seus shows Canta um pouquinho da música Aja Colírio, é isso? É Aja Colírio, um beijo Já comecei a comprar a internet Já começou, eu quando eu falo para vocês Já comecei a comprar a internet Quando eu falo para vocês que ela compra a internet, vocês ficam dizendo Tá aí, como é que você fala isso? Mas eu tenho certeza, meu amor Eu tenho certeza, entendeu? Eu estou por dentro dos fatos Agora já querem que eu troque de lado do telão Vocês resolvem, você me quer do lado direito, você me quer do lado esquerdo Entendeu? Vocês resolvem o que vocês querem dentro Nesse lado aqui Mas se eu quiser ficar do lado de cá e não tiver vontade de ir para o lado de lá Como é que faz aí dentro? O problema é meu, não é? Então, só hoje que eu vou atender Mas amanhã Amanhã nós vamos conversar Entendeu? Porque amanhã é sábado, você sabe, né? Vai ter um fervo, vai ter um fervo, né? Tem mais recado aqui? Tem do Tiago Rangel, da cidade de Campos dos Goitacazes Boa tarde, tá aí? Me chamo Tiago Rangel Fui eleito a deputado estadual Olha, estou assistindo o seu programa aqui em Campos dos Goitacazes Abraço para todos Tiago, querido, apareça aqui na tela Porque antes de você sentar na cadeira no dia 1º de janeiro Eu já vou começar a fazer cobrança Entendeu? Porque eu sou o Taí da Cobrança Sabe aquele quadro que me ajuda a estar aí? Então, já só para te avisar que eu estou de olho em você, deputado Tá bom, querido? Um beijo, um beijo Beijo na sua agenda aí E apareça aqui para contar um pouco da sua trajetória na política E o que você fará daqui para frente Porque está aí para todos, está de olho É simples assim, tá bom? Beijo, obrigado pela audiência Tem mais? Ai, parabéns para Ana Júlia Quem completou a idade nova ontem foi Ana Júlia Silva Reis Moradora do bairro Oficina Velha, em Barro do Piraí Deve ser parente do produtor do programa Quando é assim, eu sei que é parente, entendeu? Quem deseja felicitações é sua mãe, Emiliana Seus avós, Júlio e Rosimeiro Almir e seus tios, Rodolfo e Júlio Eu não falei que era protecionismo? Olha lá o nomezinho no final ali Protecionismo Eu vou começar a fazer esses boicotes e cortar Eu quero saber todos os aniversários que vão acontecer Antecipadamente Manda para o meu e-mail Para não ficar esse treco aqui, esse protecionismo, entendeu? Porque presta atenção, amanhã é sábado Deve ter algum churrasco Adoro o churrasco, adoro a cerveja Ainda mais que aquela campanha que teve aí Que ia ter cerveja e picanha Mas aí, que não vai ter Porque o orçamento não vai ser aprovado Então, mas aí depois a gente conversa sobre isso, entendeu? Ora, um beijo, beijo, beijo Ana Júlia, se tiver bolo Ah, eu tive recebidos A mãe da Laila Veio pessoalmente hoje Trazer o bolo Que ela sempre prometeu Nas redes sociais A Laila Não, porque minha mãe faz um bolo maravilhoso Que não sei o que Mas trazer o bolo que é bom Ela nunca trouxe, entendeu? E do caminho Chegava no meio do caminho Não dava tempo de chegar inteiro aqui Aquele vale A alimentação dela tinha acabado Ela comia o bolo No meio do caminho Essa sem graça aqui, entendeu? Mas agora vai ficar rica, né? Até ir para a Goiânia Ai, que feio Eu gosto assim, entendeu? Agora tem bastante bolo, né? Delícia Levanta aqui Eu quero te dar um beijo Você sabe que eu te adoro Eu também te adoro Obrigado, obrigado Senta aí Vamos bater um papete Vamos Querido, tudo bem com você? Estava ansioso para ver meu corpo Para vir para cá, né? Eu sentia Eu sentia Não resiste Não resiste Estava sentindo Delícia, fala para mim Ai, que novidade é essa que você vai Já vamos começar a dar notícia ruim Mas em compensação Uma notícia boa Boa para sua carreira Boa para compensar, né? Não é verdade? Como é que é isso? Para onde você está indo? Conta tudo Então, o pessoal está perguntando Por que a Laila sumiu? Bastante, bastante Por que a Laila está fazendo show? O que aconteceu? A Laila por hoje cantar O que está acontecendo? A Laila não está fazendo show mais na região Porque a Laila foi embora para a Goiânia, né? Olha, foi para o berço, né? Foi para o berço A capital do sertanejo, né? E aí Laila Barros está morando em Goiânia Então por isso O sumiço aí da Laila Barros na região E como que está sendo lá essa... Obviamente você vai para um lugar desse Com uma perspectiva de conseguir o que você almeja Sim E como é que está sendo essa nova adaptação E como está sendo a receptividade do pessoal lá? Porque você foi para o Ninho das Cobras, né? Bonita Mas ao mesmo tempo Quando a gente fala assim que foi para o berço, né? Porque os grandes sucessos do país vieram de lá Então chegar assim uma nova imagem, uma nova cara lá dentro O pessoal fala assim Quem é você na fila do pompa que ele invadiu nessa área? Como é que está sendo isso? É assim, né? Acho que na verdade não só lá, mas em todo lugar Aqui na região também Eu passei bastante por isso E eu acho que Como eu estou focada em fazer meu trabalho Como sempre estive Eu não me preocupo muito não Sabe? Eu acho que quem tem luz Como você, você sabe Brilha Brilha e não precisa fazer nada Para prejudicar ninguém Nem atrapalhar ninguém Eu comprei aquela luz de LED Que é para durar mais tempo Para brilhar mais, né? Para brilhar mais, né? É igualzinho para combeiro, né? Para combeiro Quando vem com a vela de sete dias Está acabando Eu compro uma de 21 Que é para durar mais Para durar mais Eu sei como é que é esse povo Eu não acho legal Mas eles colocam o que eu posso fazer E aí eu fui para lá E assim, nada é fácil, né? Mas assim, estou aí Seis meses de adaptação Já estou morando lá Me adaptei bem E eu estou focada nesse tempo também Porque eu estou com um novo projeto Uma gravação Um clipe autoral E está aí a perspectiva Para uma coisa muito boa O clipe já vai estar sendo gravado? Já está pronto? Já estou trabalhando Já estou gravando Mas lá mesmo Você resolveu gravar de uma vez lá Lá mesmo A gente está construindo um projeto Vai vir aí com um trabalho Para as redes sociais Facebook, Instagram Preparando toda a audiência Para entregar o clipe Para vocês Que sempre me acompanham Ah, eu gosto Você tem mais ou menos Isso fica pronto até o final do ano? Ou vai ultrapassar a viradinha do ano? Como a gente teve aí Essa questão política E agora vem a Copa Atrasou um pouquinho Atrasou um pouco Mas eu acho que todo atraso É... Bem-vindo Bem-vindo, né? Para estudar mais Sim, a gente vai estudando mais Isso não aconteceu hoje Foi porque Deus não quis, né? Aham Então a gente aguarda aí a data certa O momento certo Mas pode ter certeza que É a primeira pessoa a saber Eu acho que tem que ser eu Vai ser você É porque senão você sabe Que eu falo aqui mesmo E pronto, acabou, né? Vamos fazer o seguinte? Levanta aí, levanta aí Passa a mão no microfone E vamos cantar É porque eu tenho que ir para o intervalo Mas eu vou com música Vamos de música Então manda ver para mim Vai lá, dispara lá, vai Fui, Delícia Volta já já Para de olhar Com meus stories E vem me ver aqui pessoalmente Eu sei que você Não vai mudar E tá com uma baita saudade da gente É que na sua cama A magia acontece Tá querendo Aquele sobe e desce Depois que acaba Tu perde e reveste Depois que acaba Tu perde e reveste É que na sua cama A magia acontece Tá querendo Aquele Já estamos de volta Conta aí para todos E tem recadinho, gente Olha aqui, ó O Domingos Resino Tá aí em qualquer posição cênica Você fica bem Parabéns pelo programa Um abraço do Amigos Domingos Volta Redonda Foi por causa daquela briga Que eles queriam que eu ficassem do lado direito Do lado esquerdo Eu nunca vi que ele mandar tanto na gente assim Com esse povo lá dentro Eu, hein? Não acho graça nenhuma O Michel da cidade de Teresópolis Michel Abreu Mandou aqui, ó Boa tarde, meu irmão Tá aí, cantora Laila e toda a equipe Michel Abreu De Teresópolis Aqui passando para desejar Uma excelente sexta-feira Para vocês Tá aí Tô com saudade de você Meu amor Manda o seu material E volte aqui na minha tela Porque você fez sucesso Quem faz sucesso Pode voltar Eu, hein? Entendeu? Queco O Laila adoro Como é que é? Queco O Laila Adoro Você manda É Queco de Para Curitiba, é isso? Queco de Curitiba Você conhece? Não Tá mandando Você manda um abraço para ele Que ele te adora Aqui deve estar assistindo a gente Um abraço para o Queco de Curitiba Beijo, Curitiba Delícia Ai, que delícia Adoro Luciana também Sou Luciano de Campos Dos Goitacazes Aqui Deixa eu ver Boa tarde, tá aí Cheguei agora do trabalho Valeu, Luciana Reis Mote Estamos aqui em casa Aguardando a hora do programa Adoro assistir você O máximo Obrigado pelo belo final de semana Que Deus te ilumine Luciano de Campos Dos Goitacazes Beijo, beijo, beijo No seu coração Campos dos Goitacazes Região dos Lagos É uma delícia Sempre comigo aqui, né? Muito obrigado, viu? Ih, ainda tem mais aqui Manda mensagem Boa tarde, tá aí Rodrigo Digo Ligado aqui Sei que seu fervo É o calor Aguenta firme Que o calor Volta semana que vem Não volta não Eu não gosto de calor Eu gosto de temperatura amena Eu gosto de ferro Mas não gosto de calor O pobre que gosta de calor, né? Ah, não E o pessoal coloca aquele escrópito Com aquelas alças Tudo desfiado Não dá, né? Um shotinho horroroso E vai pra rua suando E ir arrastando chinelo Assim, ó Arrastando chinelo Ah, eu não gosto Eu gosto do inverno Porque você fica no salto Fica perfumado o tempo inteiro, né? É, não soa Eu gosto Sinto muito Quem gosta de calor, eu gosto Eu não gosto Porque eu não sou obrigado Eu, eu não tô nem aí Tá bom? Rubens Navarro Deixa eu ver aqui Rubens Navarro Olha ele com música boa E se despedindo dela Rainha da pisadinha Então, meu amor Nós vamos entrar Um aderno Nós vamos entrar nesse detalhe agora Nós vamos entrar nesse detalhe Eu vou voltar aqui pro sofá Porque ela vai me explicar Presta bem atenção Rubens Nós vamos dar agora Uma notícia de primeira mão Pra você, meu amigo Em Carlos Que tá lá em Las Vegas, né? Ele é um luxo, né? Olha aqui, ó Outro patamar Um projeto novo Você passa a ser agora A baronesa do piseiro Como é que é isso? A baronesa do piseiro Vai ter um personagem novo nessa história? Como é que é isso? Conta tudo, vai Vamos mostrar aqui pro Rubens Navarro É, vamos mostrar Quando eu comecei Comecei trabalhando aí com a rainha da pisadinha, né? Que o piseiro veio em alta E ainda está em alta E eu comecei com a rainha da pisadinha Só que agora nesse novo projeto Fazendo análises métricas E analisando gráficos Tem muita rainha por aí, né? É, tem muita rainha A gente achou que era uma coisa batida E por trás de um projeto bem feito Existe uma grande análise, né? Qual cidade que a gente vai trabalhar Enfim E a gente achou melhor Que fosse a baronesa do piseiro Então Laila Barros Vem agora como a baronesa do piseiro Olha, delícia Gostei, gostei Gostei, gostei Muda um pouco o figurino também Vai ter um novo estudo de figurino Porque aí quando você estuda o marketing Ele vai dos pés à cabeça Ou seja, da cabeça aos pés também Desde a cor, cabelo Isso Roupa, né? O que a gente pode esperar? Uma coisa contida, meio termo Ou vai fazer uma linha Um lado perua tem que ter dentro da situação Eu vou Porque assim, básica a senhora não é, né? Bonita Aqui, ó Básica a senhora Eu sou do ferro Igual você, né? Já começa o tamanho, né? Já começa pelo tamanho Pensa É... Eu vou te dar uma dica Não vou falar muito o que vai ser O que não vai ser Mas assim É do lixo ao luxo A Baronesa do Piseiro Vai transitar por aí Eu acho que essa frase responde E define bem esse novo projeto aí Da Baronesa do Piseiro Vai pegar músicas, compositores daqui Vai levar pra lá Ou também vai achar alguém por lá Que consiga agregar alguma coisa Dentro da sua carreira Então, a música já está escolhida A música desse projeto E vem mais músicas E a gente tem uma equipe também De compositores lá Que inclusive são compositores Da Marília Mendonça Do Paulo Pires Que é aquela Prostituto, vagabundo, não vai nada Sim, ela está fazendo sucesso Esse garoto, né? Essa música São os próprios compositores Eu gosto dessa parte Do prostituto, vagabundo, né? A música da Mayari Maraíza Tem coisa que parece que cabe pra gente 10% Ciumeira da Marília Mendonça É uma ciumeira atrás da outra Então, os compositores Que eu peguei pra minha música São os compositores dessas músicas Compositor de Gustavo Lima, por exemplo Então, a gente está vindo com um projeto legal Você vai cantar uma música deliciosa aqui pra gente, né? Com certeza Do projeto ainda não Ainda não posso Mas a gente canta, com certeza Segura sobre o que eu quero dar um recado Porque você quando se falou aí Do prostituto, vagabundo, né? Aí final de semana está chegando E aí as amantes Já estão tudo começando a se produzir E pra se arrumar Porque aí vai cair no fervo, né? Vai cair no fervo Final de semana, né? Sem festa Mas não se anima muito, não Porque se a matriz resolver Que vai sair com ele e com os filhos Pra fazer compra no shopping Você não vai ter um amante Sujou o plano No final de semana, não Você vai ficar aí no zero a zero Tá, bonitas? Beijo Só pra deixar isso avisado pra vocês Vida de amante é assim A sobrinha sempre fica, né? A raspinha É A amante sempre quer ser filial Mas não deu Amante não tem lar, né? Amante não tem lar A amante é dona de motel, entendeu? Então é que fique bem claro isso Hoje eu estou afim de fervizar Tá afiado, né? Estou afiado hoje Está uma delícia Vamos fazer o seguinte Canta pra gente lá Canta, canta pra gente lá Um beijo às amantes do Brasil Mas que a sensação é gostosa, é Viu? Vamos lá Diga, canta pra gente Eu já tinha tentado de tudo Pra ver se eu te fazia voltar Acampei na sua porta Eu quase alaguei sua rua De tanto chorar 120 chamadas por madrugada E em todo lugar Você tava aí na ranta Ai, foi que eu lembrei Que o ciúme era o seu ponto fraco Postei uma foto com cenário falso Duas mensagens vinha em um coraçãozinho Escrito vida nova Foi eu postar e se ligar na hora Chorou E me xingando perguntou Quem era o dono da segunda taça Você tá sofrendo muito bem Pra quem falou que já não me amava Foi o intervalo rapidinho Eu volto contar aí para todos E tem recadinho aqui, ó Segura aí fazendo favor Que tem recadinho pra você aqui, Laila Acabou de chegar aqui, ó Oi, Laila Saudades, lindona Você está linda Sou Maria Rosângela E pedi pra você cantar Aja Colírio Mas você começou com essa música, não foi? Foi Não foi Mas depois a gente faz um pedacinho pra ela E tem o Wesley também O Wesley também não falou aqui a cidade Ela é linda ainda mais pessoalmente Ué, mas ele tá aqui? Por aqui? Já deve ter me visto, né? Só se você viu ela de perto Em outro lugar Porque ela está aqui na minha tela Então, pessoalmente Você explica pra gente essa história Direitinho aí que eu quero saber, tá bom? Um beijo, Wesley Faltou você mandar qual cidade Que você tá nos assistindo Eu, hein? Agora tá aqui o Rubens Navarro De novo de Las Vegas Cadê o meu prêmio de melhores do ano? Faça-me o favor Ah, Rubens Navarro Não precisa passar outra hora, queridinho Só depois que eu vou pra sua residência aí Em Las Vegas Que eu vou pensar Se você merece algum prêmio, tá bom? Beijo na sua alma Porque eu não tô podendo, tá bom? Olha só, você sabe que sexta-feira É dia da gente contar pra vocês O fervo de final de semana, né? Então, produção Faz um favor pra mim Roda a vinheta do fervo cultural Roda aí que eu quero ver Tá bom pra você, meu amor? Olha que delícia Então, olha só A primeira atração Vai ser a Chopada Universitária Tá bom pra você, meu amor? Vai acontecer na Estrada Governador Chagas Freitas No bairro de Rialto No número 7955 Chopada Universitária E ali vai ter, ó Olha só, o Vini Vai ter a Marcela O Pokémon Ai, o Pokémon é uma delícia Jô e Samuel Tem uma dupla ali Tem uma dupla ali JDS, né? Perfeito De jeito de ser Alguma coisa assim Então, vai ser sábado A partir das 15 horas Lá na Fazenda Na Fazenda São Deixa eu ver aqui o nome de pertinho Que eu não enxerguei Fazenda São Gabriel Fazenda São Gabriel Que fica na Estrada Governador Chagas Freitas Que, por sinal, esse evento Leva a assinatura do meu amigo Rodrigo Raó Que está fazendo aniversário Ai, ele aproveitou Ele falou assim Tá aí Eu já não tô com dinheiro mesmo Pra gastar no meu aniversário Eu faço uma Chopada Que aí eu bebo junto com o povo E não gasto dinheiro Eu sei, entendeu? Tá bom Um beijo, Raó Um beijo, um beijo Um beijo de sucesso E agora, meu amor Faz um favor aí, produção Roda essa vinheta deliciosa Que eu vou explicar pra vocês Roda aí Bom pra vocês, meu amor Então amanhã Amanhã vai acontecer o prêmio Depois de dois anos Nós estamos fazendo a edição Do 2020 e 2021 E amanhã eu vou reunir 150 pessoas No Bosque da Lua Gastrobar No bairro Laranjal Na cidade de Volta Redonda Onde eu vou receber Algumas celebridades E alguns amigos E alguns parceiros Patrocinadores Do programa Tá aí para todos Que nesses dois anos Que nós estivemos Fomos privados Por conta da pandemia E aí o evento E aí o evento vai Se realizar amanhã A partir das 13 horas Então depois nós vamos Gravar tudo Vamos transformar Nos dois belos programas E vamos mostrar para vocês Aqui na tela da Band A atração principal DJ Adriano Góes Grupo Juremeiros E a gente fecha Com chave de ouro Também com a dupla Rafaela e o Ayrton Do Melanina Carioca Tá bom para você, meu amor E aí a gente vai mostrar O fervo para vocês aqui Um beijo, beijo, beijo E amanhã Segura a internet Porque amanhã a internet É minha, viu? Ah, tá bom Só hoje que é minha Segura o Instagram Porque só vai dar Tá aí para todos Na tela da Band E lá no Instagram Tá bom? É, agenda de hoje Você não tem Porque você cancelou Por causa dos shows Exato Porque eu fui embora Você tá fazendo uma pra lá Eu quero saber Como é que tá o coração de mãe Mãe não está indo junto, né? Não Como é que tá isso? Como é que tá sendo Para você se distanciar Do ninho? Ah, para mim é tranquilo Porque eu sempre fui muito virona, né? Eu nunca fui muito apegada Ou seja, a sua mãe Nunca teve muito controle de você Porque você é uma pessoa rebelde, né? Não, exatamente Eu acho que é isso Que ela quer dizer É mais ou menos isso, mãe? É? A mãe tá ali no estúdio Rapidinho me contando Porque a mãe é minha confidente Eu sempre, né? Morei com os meus pais Junto ali A vida inteira Mas eu sempre fui virona Eu sempre saí Fazer minhas coisas Batei asa, né? Batei asa Se eu fosse a sua mãe Eu já cortava essa asa logo um pouquinho Tá se sentindo muito águia Muito águia, né? E você, por exemplo Segura aí, minutinho Segura aí Que eu vou ligar aqui, ó Eu quero falar aqui Com o meu amigo do teclado Porque eu sei Põe ele pra falar, tá aí Põe Sei lá quando o meu amigo Vai voltar aqui E você também Pegou a asa dela E tá indo embora Na asa do avião Como é que é isso? Tá pra lá de fora Ou pra lá de dentro do avião? Pra lá de dentro Tá sendo um novo desafio Pra você também, criatura Sim, sim, sim Gente, eu tô um pouquinho Gripado ainda, viu? Eu tô tomando meus remedinhos Que amanhã eu preciso estar Super inteiro lá no evento O que vai acontecer Mas, conta Tá sendo um novo desafio também Pra você? Sim, sim, né? Longe de casa, né? Longe da família Mas tá bom, né? É um sonho nosso, né? Tem que trabalhar, né? Tem que ser, né? Tem que trabalhar Senão... Um novo futuro aí, né? É lógico Senão não compra o BMW Meus filhos bem É claro, não cai do céu, né? É, um pochuzinho, né? A gente gosta De leve, né? É, de leve, né? De leve Isso Obrigado pela presença Sabe que a gente gosta muito Desse fervo aqui Deixa eu ver como é que eu tô Meu horário Meu amor, eu acho que você vai ter que cantar Porque meu horário tá acabando Vamos cantar Eu quero... Já posso me despedir, gente? Eu quero uma música inteira Pra essa delícia Sucesso pra você Beijo, beijo, beijo Quando tiver tudo pronto Manda me avisar E volta aqui pra me vir Com certeza É o seu primeiro a saber, tá? Fiquem de olho Você vai comprar Eu vou cantar uma música inteira Porque a gente tem dois minutos Somente pra você se despedir Na minha tela, tá bom? Tá bom Você de casa Muito obrigado pela audiência Dessa semana De segunda a sexta Aqui na Terra da Band Segunda-feira a gente tá de volta E já sabe Amanhã Se liga, se liga, se liga Sinta o dedo na internet amanhã, meu amor Larga o dedo no Instagram Porque tá aí para todos E o prêmio Os Melhores do Ano Está chegando na Terra da Band Amanhã na Cidade de Volta Redonda Um beijo, beijo, beijo pra você E beijo no corpo Que a alma agradece E segunda-feira eu tô de volta na Terra da Band A tela é sua Beijo, dá mais um beijo aqui Canta É todo seu agora, tá bom? Deixa comigo Beijo, sucesso pra você Fui, criatura Vou pra lá Fui lá Tchau A baronesa do piseiro, amor Cristiano dos teclados Puta aí Para todos Isso é Laila Barros Esse tempo de correr atrás Já passou Esse coraçãozinho de tanta banha Calejou Tô me amando mais Dei a volta por cima Agora sou eu O grande amor da sua vida Se prepara pra roer Se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha Outra boquinha Vê E se prepara pra roer Se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha Outra boquinha E se prepara pra roer Se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra chorar Quando vê essa boquinha